E aí, galera! Beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês que estão de boa? Nós tá de boa, né? Nós tá de boa, galera, porque hoje a gente vai trollar o Mike. É isso mesmo, galera. Ele tá merecendo, tá bom? Porque ele vive me trollando aí. Inclusive, minha astrolagem quase que não dá certo. Por isso que hoje eu trouxe aqui Eduardinho. O ajudante oficial da astrolagem, né? Exatamente. Pra ele me ajudar, galera. Mas por que eu chamei ele Eduardo? Foi que ele usou o Eduardinho pra me trollar pesado. Vocês viram aí, né? Que ele falou que tinha que namorar o Eduardinho, senão ia me mandar embora da casa. É verdade essa trollagem aí, tá? Meu nome é Eduardinho. Deixa eu não sair daqui, então. Não vou te ver se eu apoiar o seu trollagem. É sério. Tá, vai. Vai, explica que nem eu tô sabendo de nada. Bom, galera, é o seguinte. O que a rainha das trollagens pensou? Porque eu sou a rainha das trollagens, tá bem? Eu, Eduardinho, e galera, vou acordar o Mike de fofa de banho. Nossa, por que você não faz essa trollagem comigo, em vez de você com o Mike? Eduard, tá falando aqui sério o negócio? Tá bom, tá bom. Então vai, não vou desfocar você de novo, não. Gente. Gente, é o seguinte. O Mike, ele tá dormindo. Porque já é o fim. Bom, vocês podem ver, né? Já tá no fim do dia, acabou as gravações. Acaba a gravação, bonitinho, vai lá. Sempre. Sempre que acaba a gravação, o Mike, geralmente, ele deita, dorme, tira um cochilo. E aí a gente precisa conferir, né? Se ele realmente tá dormindo. Então o Eduard vai me ajudar, né? Essa, galera, porque essa trollagem tem que dar certo, gente. Eu não aguento mais. Não dá certo porque eu tô ajudando. Toda trollagem que eu ajudo vai dar certo. É, paz ou menos. Não, é o ajudante oficial da trollagem. Paz ou menos, paz ou menos. Então, galera, eu preciso da ajuda de Eduardinho pra ele ir lá conferir se o Mike tá realmente dormindo e também me ajudar a posicionar as câmeras. Porque pra quem não sabe, eu e a Maria foi tentar fazer uma trollagem dessa parecida e o bonitinho viu a câmera. Entendeu? No meio da trollagem, ele deu uma olhadinha pra câmera e... Ó, piscadinha, entendeu? E tava sabendo da trollagem. Foi a gente que caiu na trollagem quando foi trollar ele. Mas essa trollagem tem que dar certo, galera. Então já me manda energia positiva, entendeu? Já vai deixando o seu like. Merece, eu tô invadindo o canal aqui do Louco da Cabeça. Quem que faz isso? Uma louca da cabecinha, né? Só o Louco da Cabeça. Ele vai ficar bravo, ele vai querer vingança. Mas ó, vamos lá que eu queria, vamos ver se ele tá dormindo. Vamos, galera. Então o Mike vai ser trollado no próprio canal dele. Segura essa, Maikinha, eu vou te guardar. Não tenho nada a ver com isso, viu? Tem muito a ver com isso. Você é uma peça muito importante. Vai lá, eu boto fé em você, Eduard. Se você estragar na trollagem, você se prepara pra me te dar o troco. Só tem uma coisa que você tem que fazer essa trollagem comigo. Alguém baixa, Eduard, por favor? Vai lá, amor. Bom, galera, o Eduardo já foi lá com o Felice. O Mike tá dormindo. E galera, é o seguinte. Já vai deixando muito like aqui nesse vídeo, tá bom? Se inscreve aqui no canal e comenta o que eu posso fazer pra trollar mais vezes o Mike. Que essa é só a primeira de muitas, tá bom? Eu tenho um canal também. Se você quiser conferir, o link tá aqui na descrição. Eduardo tem canal, tá aqui na descrição também. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, tá bom? A gente tá online lá 24 horas. Então, galera, bora. É isso. Acho que deu tempo do Eduardo ver se o Mike tá dormindo, né? Bom, vamos ver. Galera. Tá acabando, tá caputado. Tá o quê? Caputou. Tá caputado. Ok, ele chamei o Mike, mas ele não comprou sorrisinho. Com certeza. Então, vamos lá, vem primeiro. Vamos lá. Então, se já vai entrar trollar? Não, vamos ver primeiro, pera. Se eu tiver dormindo mesmo aí e a gente já entra, você, Pachico, vai lá pra varanda. Filma da varanda. Não, não é que você entra nem? Você vai pra varanda também. Não, tá. Vamos. Capricha. Não, não é que você tenha dormindo. 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 Mike, Mike, acorda um pouquinho, eu quero falar com você, eu preciso de uma opinião, vai Mike, por favor, a sua opinião é muito importante nisso, olha aqui, olha aqui Mike, Mike, acorda por favor, acorda Mike. Então não acorda, aí já acordou então, olha aqui, olha aqui primeiro, olha que lindo esse top, tá vendo que bonito, eu vou tirar uma foto, Mike, levanta, você tá aprontando? Não, eu não tô aprontando nada, você sempre fica dormindo, uma dormição, uma dormição, é que eu não sei, eu não sei, tá vendo, tipo, eu queria tirar uma foto ali na piscina, o que você acha desse look? É bom, né? É? É, legal. Então? Você tá aprontando, hein? Não tô aprontando nada, robinho. Você também tem que acordar desse jeito? Que eito? Você bebeu nas costas, com os peitão pra fora? Nossa, Mike, não fala assim. Aham. Vou ficar constrangida? Não. Só queria pedir uma opinião pra você, tipo, é que eu não sei se tá muito colado, tipo shorts, ó. Tá vendo? Tipo, eu queria tirar uma foto meio assim, então eu não sei se dá certo com essa roupa, não tá combinando muito bem, né? Eu acho que tá bonito, acho que tá legal. Tem certeza? Sim, tá legal. Tá legal? Você tira pra mim a foto? Ah, pode ser amanhã. Amanhã? É, tá escuro. Então vamos assistir um filme? Noite? Vamos assistir um filme? Uhum. Não tá plantando nada, pode ver. Tem ninguém aqui, todo mundo saiu pra eu tomar açaí. Cadê o Eduardo? Saiu, todo mundo. Maria, todo mundo foi tomar um açaí e ficou só aqui, ó. O que foi? Não gostou, né? Não gostou. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito? Você não pega desprevenido, né? Não precisa do nada. Não é o que eu preciso, sempre de uma opinião sua pra fazer as coisas. Eu tô deitado aqui, dormindo, tira o maior cochilão da hora. Você não gostou? Gostei. Melhor ser? Talvez. Não é? Talvez, por que talvez? Por que, né? Não sei. Parece que você não gostou muito. Não, gostei, né? Não, mas a foto que... Ó, eu tenho uma foto de referência pra mim fazia. Eu não sei se tá tudo muito apertado. Não sei, talvez esteja, né? Talvez, né? Porque você é avantajada, né? Aí fica apertado, né? Você acha? Um pouco, né? Eu acho que meu peito é tão pequenininho. Você não acha, não? É, eu não acho, não é, não. Não? Não. Vou. Não, mas a foto que eu quero fazer... Eu não sei se tá muito... Tá muito exagerada, assim? Porque, tipo, fica meio assim, sabe? Ahn? Tipo, é uma foto que eu tô sem meu celular aqui. Eu queria te mostrar a referência dela. Quer pegar seu celular? Não, você não mostra. Não, ela é assim mesmo. Tipo, meio que assim, não. Sabe? Assim? Uhum. Assim. Aí a menina na foto tá calcinha, assim, caiu de cima pra baixo. Você põe pela cabeça mesmo, né? Sei lá, essas horas, acordar de jeito. Quem é que tem aqui? Situação. O que que tem? Você gostou? Gostei. Tá. É estranho, né? O que é estranho? Tânia, velho. Tânia. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Ué. Não tem ninguém aí, Mike. Ô, Mike, você vai me deixar aqui assim? Ué. Não tem ninguém bom. Ué. O que que o Duarte tá fazendo ali? Eu sabia que tinha com medo, mano. Sabia, velho. Sabia. Sabia, mas... Não. Vai, vai. Por que você sabia? Eu não posso te acordar assim por vontade própria? Sabia. Talvez, talvez, talvez o quê? Ei, mas sim. O cara perguntou se talvez sem. Não vai ligar, cara. Você viu falando pra ele? E se eu tirar, fica melhor? E se eles chamam o câmera só pra isso? Talvez. E se eu fosse verdade, você ia me largar na cama assim e sair gritando Eduardo? Ué, vai saber. Ô, gente, o que que é isso? Aqui na cama dele assim, ó, e ele saiu. Eu gritei Eduardo, mas não tá aqui não. E aí, você pensou o que foi quando você me viu o Eduardo por aqui ninguém? Não sei. Vai que... Solana, você vingou. Vai que... Isso aqui foi pela vingança, entendeu? Minha vingança. Você é muito fria, cheio de vingança. É, minha vingança. Você não espera nem a poeira abaixar, rapaz. É, aqui é assim. Aqui é assim, entendeu? Eu só achei que você devia ter caído mais, né? Você levantou, saiu procurando Eduardo. É, tem que desconfiar, né? Vai, quem é o cara... Quando eu for ainda é demais, você não se confia. Eu não esperava que você me acordasse desse jeito. Roupinha de banho, é a piscina. Eu tava aqui tirando o cochilo, gravei oito vídeos hoje. Isso que eu durmo, sabe? Mais uma, isso aqui é... É, tem que dar uma apagada. Tem um detalhe. Eu estrolei no seu próprio canal, meu filho. É seu esse vídeo? É seu esse vídeo. Eu e o Eduardo iniciou falando até seus loucos da cabeça. A princesa chegou e me falou assim, ó, precisa... Você ajudou, meu Deus? Ô, não, eu queria falar aqui que eu não tenho nada a ver. Porque ela simplesmente chegou em mim e falou assim, ó, eu quero que você me ajudou a trollar o Mike. Falei, mano, bora. Cristiano Ronaldo de Cambé, gente. É, Mike, viu? Nossa, mano. Eu que não arrisco acordar o Mike assim não, pra ele me deixar aqui e sair procurando Eduardo, né, mãe? É, é. Gente, o que vocês acharam? Mas é que ele desconfia, né? Ele desconfia sempre que eu trollar. Não, eu desconfiei mesmo, é. Por que não tem graça, não tem graça? Mano, você azora, velho. Mas você gostou, mais? Gosto. Por que ela faz essa voz? Por que você gostou, mais? Por que ela faz maldade, ó? Mano, meu Deus do céu. É, Mike. É, Eduardo. O que que você acha? Tem que trollar mais o Mike, viu? Tem que trollar mais. Deixa o amor do Lattice. Se tiver, galera, é o seguinte. Eu aqui tomando a posse do canal do Mike, entendeu? Se tiver muito like, se tiver muito like, eu vou pensar numa trollagem que ele vai cair mesmo. Vai pensar nada. Eu vou pensar, sim, que ele realmente vai cair, que não vai ter Eduardo, vai ter sei o que, sei o que lá, entendeu? Eu faço agora, você dorme agora, você já me acordou. Agora o monstro tá solto. Vamos lá. Galera, é o seguinte, eu vou finalizando esse vídeo por aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, tá bom? Eduardo gostou, certeza. Eu queria que acordasse ele assim. Caramba, Eduardo. Então é isso, meus amores. Super beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis isso.